A oração do Pai Nosso Encontrar-te aqui na Terra? Esta pergunta pode ser o ponto de partida da nossa reflexão sobre a primeira palavra da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Porque o fato de existir um Pai no céu pode ser uma revelação interessante para o nosso conhecimento. Mas que esse Pai seja alcançável para nós, não apenas no futuro, mas desde o presente momento, significa poder preencher a nossa existência com uma presença amorosa, da qual o nosso coração manifesta uma ardente necessidade. Quando nos dirigimos a Deus com o título de Pai, estamos dizendo algo bem específico. Aliás, a revelação cristã, ao nos falar de um Pai, não só define como devemos entender corretamente Deus, mas também nos dá uma nova perspectiva sobre a realidade. Se Deus fosse apenas um princípio ordenador, se fosse só criador, algo similar ao Deus de quem podem falar os filósofos, seria possível alcançá-lo através do raciocínio. Deus, nas palavras da revelação cristã, não é apenas um Deus criador, Ele é Pai. É a revelação de Jesus que provoca essa conversão paterna da nossa imagem de Deus. Aqui também podemos imaginar que o menino Jesus tenha tido uma escola de paternidade no testemunho de São José. A família de Nazaré foi para ele o lugar propício onde fazer a experiência concreta e diária do amparo amoroso de um pai. Naquela habitação humilde e digna, na presença discreta e apaixonada de São José, ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Como recordava o Papa Francisco na homilia da missa no início de seu ministério petrino, no dia 19 de março de 2013, São José é o guardião de Maria, de Jesus e da Igreja. E executa essa tarefa em atendimento a Deus. O cuidado, o amparo, exige bondade, exige ser vivido com ternura. Nos Evangelhos, São José é retratado como um homem forte, corajoso, trabalhador, mas em seu espírito emerge uma grande ternura, que não é a virtude do fraco. Pelo contrário, denota força de espírito e capacidade de atenção, de compaixão, de verdadeira abertura ao outro, capacidade de amor. Jesus, em sua contínua referência ao Pai, permite-nos inverter outra perspectiva, cada vez mais difundida na atualidade. Hoje nós estamos cada vez mais propensos a olhar para os filhos como objetos de desejo, como extensão narcisista do nosso olhar. Ao contrário, é preciso recuperar o sentido de uma dívida simbólica, perceber que somos, em primeiro lugar, filhos. Somente a partir da presunção consciente de sermos filhos, podemos nos tornar adultos e gerar, por nossa vez, filhos. Caso contrário, encontramos-nos em competição com os nossos filhos pelos mesmos espaços. Adultos que se vestem e se comportam como crianças, ou pretenderemos que sejam eternamente felizes e cheios de sucesso e somos incapazes de apoiá-los frente aos inevitáveis fracassos da vida. Mas o que significa, então, que Deus é Pai? Devemos, mais uma vez, reportar àquele que nos fala de Deus desta maneira. Uma vez mais, precisamos nos voltar para Jesus. Jesus encontrou em José o testemunho de um amor paterno. A casa paterna foi para ele um lugar de atenção e de cuidado, de ternura e de paixão. Mas se Jesus fala de Deus como um Pai, é porque tem um testemunho ainda mais profundo, ainda mais radical, do qual a vida de José pode ser considerada apenas como uma imagem. Se nas palavras de Jesus Deus tem os traços do Pai, é porque tem sobre isso uma comprovação ainda mais íntima e verdadeira. Isso quer dizer que Jesus não criou para si a imagem de Deus como um Pai. Não fez para si um conceito do Criador adaptando a uma figura familiar para todos, que transmite a sensação de proteção e de afeto. Jesus realmente viveu a experiência de Deus Pai. Se Jesus pode revelar aos homens que essa é a face de Deus, é porque experimenta constantemente isso em seu próprio coração. Jesus chama o Pai de Abá, Papai, revelando uma intimidade com Ele que modifica a forma como na história os homens olharam para Deus. Para Jesus, Deus é Abá, porque Ele, Jesus, é o Filho. Jesus nos diz que Deus não é somente o Criador, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Deus é Papai, a pessoa que todo filho precisa ter para se sentir seguro, para poder se abrir ao mundo com a confiança necessária. A intimidade que Jesus tem com o Pai abre-se para um afeto alimentado por ternura. Há uma coisa que nunca é suficientemente percebida, mas que é cheia de significado. Observando bem, no Evangelho, Jesus diferencia a sua relação com o Pai daquela que nós temos. No dia da Ressurreição, enquanto pede a Maria de Mádala para ir anunciar aos discípulos a sua ascensão ao Pai, Ele utiliza estas palavras, Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. E mesmo quando ensina a oração que dá o título a esta nossa reflexão, não diz, Quando oramos, dizemos, Pai Nosso, mas fala assim, Portanto, Vós orareis assim, Pai Nosso. A esse respeito, o Papa Francisco diz que se o espaço da oração é dizer Pai, a atmosfera da oração é dizer Nosso. Somos irmãos, somos família. Eis porquê a oração que Jesus nos ensina começa com essas palavras. Dessa forma, nos lembramos que somos irmãos e que o mundo em que estamos não é nosso, mas nos foi dado por um Pai cheio de amor pelo homem. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.